Então, mas assim, perdi muita coisa dos caras ir lá, por ter uma opinião. Eu acho que todo mundo tem que ter opinião, né? Tipo, principalmente no jogo, que é aquela resenha que eu tô falando pra você. Pô, você precisa zoar toda vez que o adversário perde? Não, mas de vez em quando é legal, cara. Isso aí faz parte. Não, eu acho que faz parte. Eu acho que o lance de, tipo, você brincar, sei lá. Palmeiras ganhou do Corinthians. Você vai zoar, mas vai ficar, tipo, caralho, filho da puta, mas deixa nós ganhar um. É, é isso aí. É o que eu acho de futebol. Mano, eu sou o tipo do torcedor que eu sou o seguinte. Se eu tiver no meio da confusão de torcida, que é um corintiano, São Paulo, na minha frente. Em vez de eu chutar a cara, eu vou pegar na mão do cara, levantar e falar, mano, vamos sair fora. Que o bagulho tá louco. Então, eu não sou torcedor de... Eu sou palmeirense pra caramba, eu não sou torcedor de agressão. Pra mim, futebol, entre as coisas mais importantes, é a menos importante. Tipo, é zoeira, brincar. Você tem amigos por causa disso, né? Você tinha amigos em outros clubes? Pra caramba, velho. No Corinthians, eu tinha... O Dido e o Vampeta são amigos meus desde seleção de júnior. Caramba. Sabe, a gente jogava contra. A gente chegava dentro do campo e a gente nem se olhava na cara. Não tinha parada de cumprimentar, sabe? Se sobrasse uma canela, o outro dava no meio. E é assim que é. Acabou, acabou. Você perdeu, você me zoou. É, você perdeu... Eu te zoar. E vice-versa. Então, tipo... E sempre foi assim. E é pra mim até hoje. Então, tipo... Eu gosto de zoar ali. Eu vejo que tem uns caras que ameaçam até de morte depois, no direct lá, essas coisas. Falo, mano, será que eu falei alguma merda? Eu vejo que... Mas a grande maioria do torcedor, ele é normal, mano. É desse jeito. O cara que lá assistiu o jogo, perdeu, ganhou, xingar o time dele, brigar com o time dele. O Vampeta falou muito do Marcão, por ver aqui, né? O Vampeta veio aqui. Ah, o Vampeta é resenha, irmã. Nossa, o Vampeta... O Vampeta, você não pode falar bom dia pra ele, que ele contou a história de uma hora. Então, mas aqui isso é bom. Que a gente... Se você pegar o podcast inteiro, o que eu e o Mítico falou dá uns... Doze minutos. Menos. Aí o Edilson falou dois, e o Vampeta falou o resto. É. E louco pra ir pro Pamarconi. Jogou com o Edilson também. Ah, o Edilson jogou com o Palmeiras. O Edilson é doido também, né? A gente se encontra muito em seleção, né? Fora que a gente tinha jogado o Palmeiras com o Edilson, com alguns jogadores corintiosos, assim, mas em São Paulo a gente tinha que encontrar muito na seleção. Ô, Marcão... E na seleção tinha zoeira, mano. Isso que é... Você tá tirando onda? Com os caras que jogavam no Milan, com os caras que jogavam na Inter, de Milão. Sabe, se encontrava... Quando se encontrava lá e ficava na resenha na mesa. É, nós deitamos, sabe? Tinha muito isso aí. Então, tipo... O que eu levo pra minha parte torcedora hoje é isso aí. Tipo, do outro lado tem um cara que é gente boa pra caralho, velho. Ele só joga num time diferente. Do outro lado tem um... Um cara gente boa pra caramba. Ele só vota num partido diferente. Sabe? Do outro lado tem um cara gente boa pra caramba. Ele é de uma religião diferente aí, velho. Senta com o cara, hein? Foi. Acabou. Sabe? Agora... Porque o cara é assim e eu não quero mais. Não é? Mas, pô... Viadagem do caramba. E 99. E 99.